Opa! Opa! Será que ele tá ouvindo nós? Tô ouvindo, tô ouvindo. O Gui não poisou, não passou naquele matinho. Subindo não compensa passar no matinho, não. Traga também não, Bilili também não, Pegas também não. Subiu, subiu. O Coringa tá falando mutado. Tô falando mutado, véi. O chat tá falando que ele tá falando mutado. Vai. Cara, o Gui é muito bom, véi. Olha esse futeu, olha o que eu fiz. Controla bem. Subiu a corrida? Mano, é uma vantagem muito grande já, véi. É, Didi, é um erro, mas pode ficar calma, relaxa. Muito distante, mano. É o poder. Eu toquei ele. Poder da Zika. Mano, agora que onde o Gui tá descendo é um lugar onde um erro é crucial, chat. Precisa de muito conhecimento. Boa, jogou na moral. Não arriscou, foi na moral. Nossa, foi perfeito, GG. O Pegs provavelmente vai pras cabeças nessa descida, tá? Ele foi pras cabeças e deu certo. Que é o problema. Muito, porque ele grudou bastante. E essa subida agora aqui... Essa subida aqui agora conta muito em RNG. É. Tipo esse pulinho que o Gui tá fazendo... Passou por cima, tudo bem. O Gui passou por cima do bote, relaxa. Mano, esse bote vai atrapalhar alguém, mano. Esse bote vai. Braga em segundo. Esse aqui tá muito longe. Só se vier um mecânico. O Pegs capotou. Ele bateu no carro? Não, ele errou a curva mesmo. Safe. GG, top 1 e 2 nosso. GG, hein. Tchau. Tchau. A distância foi significativamente gigante. A Braguinha já comemorou a vitória e bora para a próxima, se a próxima for prepara. Essa é a primeira, não tô ficando louco não, né? Beleza? Você é louco, falei sozinho, posso ter vergonha. Sim. Ah. Tá aí. Tá não, tá não, tá não. Gui P1 é um absurdo correndo. Alô, pessoal? Alô? É que eu fiquei com medo de tirar a tela, mano, e perder os caras. Ô, com o top 1 e top 2 agora, como é que funciona? GG ou ainda vai ter corrida? Não, não. É a primeira, se tem mais uma, se eles ficarem top 1 e top 2 de novo, aí é GG. Então acho que de qualquer jeito, se não ficar em primeira e terceira também, não? Não sei se ficar top 1 e top 2, pra onde que vai? Ah. Vai pra mais uma corrida. Não, pera. É pontuação. Cada colocação tem só pontuação. Não me pergunte qual. Eu falo assim, a gente elimina eles e vai pra próxima chave? É, a próxima chave não vai ser hoje não. Ah, perfeito. Essa é a última corrida do dia. E a próxima chave, teoricamente, precisa da minha chave, só que a minha chave não vai ter porque a galerinha deu um probleminha. Aí amanhã é a chave do outro lado, que vai ter BNs. Só aqui. Rapaziada, eu tô só aqui. A da França foi só hoje, aí é quinta-feira. A final e a semi é a final. É, agora se pá que acabou as corridas de hoje. Não, mas não tem agora. Tem mais uma aqui. Tem outra aqui. Ah não, sim. Depois dessa. Zicamos o Pegasus, hein? Aparentemente, Pegasus aí que era um nome fortíssimo aí, falando que era um dos favoritos aí. O mano, o Pegasus capotou aí cerca de cinco vezes na corrida, velho. Nossa, porque eu ziquei aí, não foi brincadeira, não. É, então. Acho que foi um problema chamado Zica. No começo ele tomou duas, dois pits, mano. Ele tomou um pro americano, na esquina veio outro de player, depois veio outro, blum. Só combada. Eu fiquei sabendo que o Pegasus tremeu na subida do Teclalá. Não sei se é verdade essa informação. Eu sei qual a corrida agora. Agora é nossa escolha, né? Mano, vou te falar, o guia é muito constante, né mano? Ele é, ele é muito consistente. Ele é. Nossa, agora é do porto, viu? Abre a boca, é seu hino? Abre a boca, pode jogar pra mim, viu? Não sei se eu abro a boca pra falar. Que? GG já ou F? A especialidade nossa. Porto. Porto. Especialidade nossa. Especialidade nossa. Especialidade da casa. Essa aí que você pode jogar até no meu respeito. Essa aí eu já fiz com o Braga e peguei recorde. Já tá todo mundo aqui, hein? Os carros já estão sendo consertados pelos nossos queridos web mecânicos administradores. Qual que é o tempo do Braga? 92. 92. Esse aqui é pique nosso ou deles? É nossa, nossa escolha. Porque eles começaram escolhendo, provavelmente essa aqui é nossa. Caraca, ganhei uma deles, mano. Esse aqui é nossa, né Gui? Nós que escolheu, né? Essa aqui nós que escolheu, né Gui? Essa aí foi. Que eles ficaram melhor na classificação. Pô, mano, eu tô afim de ver uma corrida pegada, tá ligado? Essa aqui acho que vai ser muito, né? Eu queria ver aquela corrida tipo assim, caraca, passou, meu Deus, passou de novo. O Gui, ele tira o balanço de todo mundo, velho. A não ser que vai um Gui contra, contra Flaquim, Braga contra Dedé, Carneiro contra Pegasus. Aí, pão quebra, hein? Aqui eu fiz com o Carneiro foi cleanzinha, velho. A gente ficou grudado. Caio Winkle versus raridade. Eu vou dar um tiro na cabeça da Beth. Duvido, mano. Duvido. Já foi. A moçada já vai levantar a puta. Ô, para de carentar no evento aí, na moral. Olha, mano, que filho da puta. Começou. Começou. E começou. A gente não conseguiu colocar a Becca para acompanhar de perto. Então ela já deve estar bem brava. Quem não pegou primeiro? Olha, mano. Ela está dando metagaming. Aqui é só lenda. Não tem como errar. Tem lei? Mano, você está com visão de pomba. Atrasado já. Como assim? Entendi também, não. Opa, já ficou um. Nossa, bateu também. Bateu também. Bateu também. Opa, quase levou o gringo. Deixa ele. Pô, mano. O Braga e o Gui fazem isso aqui muito perfeito, mano. É como se os dois fizessem aqui o dia inteiro, velho. Cara, é que você não tem noção do que esses caras fazem. É que, assim, olhando assim, tem, por exemplo, várias ondulações que é meio que uma falha no asfalto, não sei. Tipo, da velocidade com o carro, os caras sabem todas dessas. Eles treinam muito estranho. É, se você passar um pouquinho mais rápido, você sai voando. É, o Flakin entende. O Flakin também é cracudo. Vamos aí, pô. O Braga tá enfrentando um probleminha com os NPC, Gui. O Gui é que o Gui administra muito, velho. Independente se vem azar de americano, esses negócios assim, ele consegue dar um jeito. E o pneu dele nunca vai pro lado, velho. Pra derrapar o pneu e perder a velocidade. Aí, ó. Zico, cala a boca, Dedé! Boa, Dedé. É. Não, mas quem errou foi o Braga. Foi o Braga? O Braga. O Gui tava atrás. Viu? Falei que o Gui é assim? É. Não, não foi zica não, isso aí. Aí, ele não freou. Ele vai pular o... Não pulou, mano. Não, não quicou. Não vai, não vai. Aqui coceu. Não quicou, velho. Essa próxima curva aí, ela é embaçada. Essa aí, ó. É embaçadíssima, tá? Essa é embaçada e as próximas aí também tudo é embaçada. Como é o TCC? Se vai ficar em primeiro e terceiro, nós ganha? Eu acho... Nossa! Bateu. Quem foi? O Braga. O Braga. O Braga, o Braga. O Gui tá sustentando. O Gui tá na gruta. Então, agora voltamos aí pra um cenário difícil, né? Primeiro e terceiro lugar, encostados. Eu acho que primeiro e terceiro, Dedé. Eu acho que ainda dá pra buscar, talvez, se ficar primeiro e segundo. Tá muito grudado o Gui e o Pedros. E o Braga também. Tem que buscar primeiro e terceiro se ficar primeiro e segundo, se nós tá primeiro e terceiro, cara. São só quatro. Nossa, mano. Olha a conta do P1, flaquinho. Dá pra buscar se ficar primeiro e terceiro e ele ficar primeiro e segundo. Faz sentido? Não. Eu não sei o que eu falei mais. Eu acho que eu falei errado. Mas eu não consigo pensar no momento. Não. Se nós tivermos um primeiro lugar, já é muito... Nossa, mano. Que isso? Nossa, Braga. Nossa. O Braga tá em último? Eles já passaram os dois? O Braga tá em último. O Gui tá em segundo. Pegas em primeiro e bilili. Vixe, mano. Aconteceu a zica. É, galera. Foi só falar, mano. Zicou. Ainda tem muita corrida. Eu ainda confio. Muito. A corrida é muita corrida ainda. É, chegou na metade literalmente agora. Mais ou menos, mano. Que vida, eu tô indo. Essa ponte aí, ela tem um macetinho. Acho que o Gui vai passar ele ainda. Hã? Um. Nossa, o Gui tá encostado. É, ele passou. Ele fez o negócio da ponte. Vai passar. Vai passar. Alguém vai passar. Não passou. Segurou. Quem que tá em primeiro? É o Pegasus? É o Pegasus. Caralho, batalha gigante. Isso aqui que... Isso aqui que nós pedimos, ó. Pelo entretenimento. Uma corrida pegada. Opa, passou, hein. Opa. Caralho. Passou, passou. O Gui pegou o primeiro? Pegou, passou. Pegou, pegou. O Gui pegou primeiro? Pegou. É. É que eu ia abrir a boca e falar. O Gui, ele não entende. Mas pegou num lugar que, tipo assim, qualquer errinho aqui, ele perde de novo. Ah, não. Mas ele não erra, não. O jeito que o Dedezica é diferente. E o Braga parece que tá encostando lá atrás, hein. E o Braga tá indo quente. O Gui não bate de jeito nenhum. O Braga tá em último. Mas ele tá buscando. Ele tá na distância boa, mas... Essa descida aí também é bem fessorinha. Mas primeiro e quarto é menos pior pra nós. É. Nossa, o Gui fez uma curva aqui. Clean, viu? Clean, clean, clean. Pegando, clean. O Gui fez. O Gui fez. Ele fez de boa. Ele fez de boa. Ele pegou spawn de bot, sim. Mas ele fez perfeito. Pegasus, se fudeu? Pega, se fudeu. Ele teve que ir pelo outro lado. Ninguém se fudeu. Ninguém se fudeu. É que ele teve que ir pelo outro lado. Ah, tá. Isso é atraso pra ele. Essa corrida é curta. Tá acabando. O Gui já tá no porto de novo. Nossa, o Gui fez perfeito. O Gui fez perfeito. O Gui fez perfeito. Vamos. Mano, o Braga tá buscando o terceiro, tá? O Braga tá colado com o cara. Ele tá colado? E o Gui tá bem longe do Pegasus. Colado, colado. Eu acho que o Braga vai pegar o terceiro ainda e o Gui... Será, mano? Sim, o Braga vai passar. Nossa, passou. Passou, o Braga passou. Braga passou. O Gui chegou lá, hein? O Braga tá em terceiro. Deixa eu ver. Nossa, o Braga buscou mesmo, mano. Buscou, buscou, buscou. E agora o Gui vai... Mano, o Gui não pode errar aqui, velho. Aqui é meio que um quadrado que você faz. Eu chamo de cobrinha. É isso mesmo. Cobrinha do Nokia, né? É. É. Não sei onde você vê um quadrado. Ele é cobrinho nessa corrida disparada, velho. Ganhou. GG nois. Tá. Agora o Promo pega também. Mano, o Braga vai buscar... O Braga consegue... Nossa, mano. Se fosse mais um pouquinho de corrida, o Braga buscava. Acabou, acabou. Acho que esse Paco não vai ter terceiro não, tá? É, eu não sei se pode ter. Vamos ver. Vou descobrir. Caraca, corridaça, mano. Qual é a ideia da Beca, do Rari? Achei. Ô, Beca. Não vai ter terceiro não, né? Beca. Ainda dá? Oi, oi. Ainda dá, né? Eu acho. Não sei. O Rari que... Faz as contas aí. Faz as contas aí. Pera aí. Cara, o Braga buscou aqui. Aqui foi, né? Ou não? O Braga buscou aqui. Primeiro e segundo. Primeiro e terceiro. Aqui foi, né? Aqui foi, né? Aqui foi. Não, na verdade eu acho que ficou... Não, aqui ficou primeiro, um quatro, pô. Primeiro e segundo e primeiro e terceiro. Então, foi um quatro do... Dois quatro do Pega, não foi? Aqui eu acho que nem um dois ganha mais. Foi, foi dois quatro. Não, não, não dá. Faz as contas, gente. Eu vou fazer as contas aqui, mas eu acho que não ganha. O caminhão me fodeu na última curva aqui, velho. Tipa que ganham, hein? Eu falo. Mano... Pô, você não viu que aconteceu comigo, pô? Vai checar o VAR. Vai fazer a matemática básica ali, pô. Vai mandar buscar um, dois, um, três. Não tem como nós perder, mano. Não tem como eles buscar também. Eu também acho que não tem como, não. Tá muito bem aí na frente ali, né? Eu acho que não faz sentido eu dar ainda pra eles. Não dá, pô. Um, dois, um, três... Duas em primeiro. Duas em primeiro, em segundo e em terceiro não é possível. A não ser que tenham mais três corridas. Não, a não ser que os caras tenham que ficar em primeiro e em segundo. Aí sim, faz sentido. Não, mas aí nós já ficou o primeiro e segundo também, tá ligado? É, então. Eu não sei como é que tá a pontuação. Tem que ver quantos pontos... Não dá, mano. Porque nós ficou um, dois e um, três, velho. Os caras ficou... Tem que eu não sei qual que é a tabela certa pra olhar, mas é que tem duas tabelas. Tem duas tabelas. Pô, eu sou organizador de evento e não sei. Organizador, você sabe qual que é? Sei não. Putz. Oh, massa, né? Eu criou evento e não sei de nada. Não sei nem as corridas. É complicado, às vezes. Ah, pelas regras aqui... Ah, tá aqui sim, pô. Tá atualizado, ó. O primeiro ganha 30, o segundo ganha 27, o terceiro 22, o quarto 28. JG, JG, JG. Então, no começo, o Pegasus jogou o carro e se eu devia... É, calculado, agora. Eu não sou bom de matemática, não, velho. Claro, eu fiz o cálculo errado. E depois eu fiz o cálculo errado. 30 mais 27. Calma aí, porra, né? Tão rápido. 57. Eu vou falar que já fez o cálculo aqui. 57 com a França. Mais 30. Então. Mais 22. 109 a França tem. Guarda esse número. 109 a França tem. Essa foi a última, foi, né? E a outra foi o quê? 22 mais 18. É a última essa aqui? 22 mais 18 dá 40, né? 40. É a última essa, mano? É a última essa, mano? 85, deu bom. Não tem matemática que ganha. 85 pra ele. É. É, não, assim, essa conta eu fiz. Tô fazendo a conta se os caras ficarem um, dois. Quero aí. Tá, se os caras ficarem em primeiro e em segundo, quanto que as ganham, Flaquim? Primeiro e segundo ganham total. Mano, mas... Essa corrida é MDQ. Falta quantas corridas? 57, ó Matos. 57? Mano, 57 mais 85, se os caras ganham em primeiro e segundo, dá 5. Porque quanto é que dá o terceiro e o quarto? Dá... Fechei a tabela, velho. 57 primeiro e segundo. É, segundo e quarto dá quanto? Vou olhar, valeu. Esse cara me matou, né? Terceiro e quarto, é. Terceiro e quarto, é. Terceiro e quarto daria quanto? Peraí. Dá 40, falaram aqui no chat. É, não dá... Não dá por... 22 e 18, dá 40. Não dá por... Não dá por... Não dá por... Faz 40 mais 109, no caso do... Gigi, então... Valeu, valeu. Dá 149. Gigi, pega. 40 mais... Valeu, valeu, valeu. Não dá não, velho. Não dá, deu por... Não, não, não. Calma aí, acho que tem mais. Gigi, irmão. É, deixa lá na... Gigi, galera. Ô, tamo junto, hein, pessoal. É nóis, mano. Valeu. Valeu. Eu vou encostar lá do lado da favela pra já chegar com o carro, né, mano. Versículo... , olha... Tchau, tchau.